Oi, pessoal! Hoje eu vou falar sobre o mais novo filme de James Bond, 007 contra Spectre, que é o 24º filme da franquia, mas é o 4º se a gente for considerar que ela foi reiniciada em 2006 com Cassino Royale. E ele encerra o ciclo, ele meio que fecha uma trilogia, vou chamar de trilogia, porque são 4 filmes, mas um deles é horrível, que é o segundo filme, o Quantum of Solace. É um filme muito ruim, não tem nada de memorável ali, nem o vilão, nem a Bond girl, não tem nada ali que se salva, não tem nenhum personagem que surgiu enquanto o Quantum of Solace, que é citado em Spectre, ao contrário dos outros filmes, o Cassino Royale e o Skyfall, eles têm uma importância para este último Spectre, e ao mesmo tempo também eu não vou mencionar os filmes anteriores ao Cassino Royale, porque foram épocas distintas, tons diferentes, a partir de Cassino Royale, a história de James Bond teve um rumo diferente, e ela foi reiniciada, foi recontada. O primeiro filme, ele introduziu a história do agente secreto, mostrou como ele se tornou agente secreto, e o Skyfall foi o melhor deles, porque ele teve uma carga emocional excelente, e com cenas memoráveis, e um vilão sensacional. E esse terceiro filme, esse Spectre, ele é muito bom, ele tem momentos muito bons, tem personagens muito bons, só que ele, como o segundo foi tão repleto de coisas magníficas, esse terceiro, ele não consegue manter o pique, não consegue manter o nível. Provavelmente esse Spectre vai ser o último filme do diretor Sam Mendes, o Sam Mendes que dirigiu o anterior, o Skyfall, ele retorna agora para dirigir o Spectre, provavelmente esse vai ser o último dele, e pode ser que ele seja também o último do Daniel Craig, que estrelou todos esses filmes a partir de Cassino Royale. Então, é realmente um fechamento de ciclo. O Spectre, ele resgata, inclusive quem quiser começar a assistir a franquia, quem não conhece nada de James Bond, não é bom começar por esse filme, porque vai ficar meio perdido, não tem muito como entender a história se não tiver visto esses três filmes anteriores. Os dois, né? O outro vocês esquecem, você não precisa nem assistir. Mas tem que ter visto o Cassino Royale e o Skyfall para entender o Spectre. E o filme já começa a mil por hora, a sequência de abertura é incrível, é lindíssima, ele começa com um plano sequência longo e muitíssimo bem feito, é muito bem dirigido, o filme todo é bem dirigido, mas esse plano é fabuloso, e depois engrena numa ação que, para mim, eu acho que é a melhor cena de ação do filme, é a cena inicial. Não que as outras não sejam, tem cenas grandiosas até mais à frente, mas essa sequência é surpreendente e é sensacional. E a música de abertura, com aquele clipe tradicional de abertura, eu não sou tão fã assim das músicas do Sam Smith, não gosto muito do estilo dele, mas a música casou muito bem com a abertura, casou muito bem com o clipe que eles fizeram. E o roteiro, como eu disse, ele amarra todas as pontas da franquia, ele não deixa nada solto mais. Então, todos os personagens que voltam de outros filmes, eles fecham o arco deles, e o próprio arco do James Bond é fechado ali, de certa forma, e é um filme bem conclusivo. Você sente que quem for retomar o 007 vai ter que fazer quase que um recomeço de novo. E neste filme Spectre, os coadjuvantes têm uma importância maior. Principalmente o Emmy, o Ralph Fiennes, o Q, e a Naomi Harris, que é a Money Paine. Esses três personagens, eles têm uma importância maior, eles auxiliam o James Bond muito mais, e eles têm um tempo de tela muito maior que em Skyfall, por exemplo. E isso é muito interessante, porque esses 007, eles se assemelham um pouco à omissão impossível, no fato de ele depender mais da equipe dele para conseguir concluir as investigações que ele precisa fazer. Alguns personagens novos, eles não agregam tanto, assim. A Monica Bellucci, que muito se falou sobre ela ser a Bond Girl mais experiente, com 50 anos de idade, ela não tem importância quase que nenhuma para a trama, muito assim, não agrega muito realmente. E a Bond Girl oficial, ela já participou de outra franquia muito grande de espionagem, que é a Missão Impossível. Ela participou do Missão Impossível Protocolo Fantasma. Ela foi uma inimiga do Ethan Hunt. Inclusive, a participação dela lá foi muito boa, foi muito melhor do que nesse filme do James Bond. Então, eu acho que ela é a pior coisa do filme. Ela não passa... Ela é muito, assim, totalmente inexpressiva. Não tem química com o Daniel Craig, nenhuma. Você não sente que ela está apaixonada por ele, nem que ele está apaixonado por ela. A força que a personagem deveria ter no filme, ela acaba não possuindo, por causa da interpretação da Léa Sidhu. Então, eu acho que foi uma falha terem apostado nela, principalmente porque ela já fez uma outra franquia, que é rival até, do James Bond. Então, eu acho que não faria sentido nenhum. Eu acho que, inclusive, a personagem pedia uma intérprete mais velha e ela realmente compromete o resultado final. Outra coisa também que compromete é o vilão. O vilão não é ruim, está longe de ser ruim, mas o Sr. Silva foi tão bom, foi tão sensacional, tão marcante, que acaba que esse vilão não consegue chegar ao mesmo patamar. E é um vilão icônico, é um vilão importante, que é um dos mais importantes da franquia James Bond, que recebe uma nova roupagem, mas que você não consegue temer ele tanto quanto o Sr. Silva do Javier Bardem, que fez um trabalho impecável. As cenas dele foram absolutamente inesquecíveis. Aquela apresentação inicial em que ele vai caminhando lentamente em direção à câmera e até que a gente vê realmente o rosto dele é excepcional. Além de muito bem dirigida, a interpretação dele, o diálogo é muito foda. E aquela outra cena que ele está na prisão e confronta o James Bond e a Amy é sensacional. O Sr. Silva mata a mãe, que seria a figura maternal do 007, que é a Amy. Então ela tem uma importância significativa. Eles realmente marcam a vida do protagonista. Então acaba que esse novo vilão ficou um pouco abaixo. Se eles não tivessem matado o Silva, se eles tivessem retornado com ele agora, acho que teria sido melhor o filme. Porque aquela sensação de urgência, de imprevisibilidade que a gente sentiu no Skyfall, a gente não consegue sentir nesse. Muito por causa do vilão. O vilão, o Sr. Silva, ele era louco, ele era lunático. Então ele era muito mais imprevisível que o vilão desse filme, que eu não vou falar o nome. A direção é incrível. O Sam Mendes, ele é um dos melhores diretores mesmo da franquia. Inclusive, na apresentação dos vilões, ele é mestre em como apresentar um vilão. Da mesma forma que ele apresentou o Silva no filme anterior, de uma maneira muito bem dirigida, muito bem orquestrada. Nesse filme também, ele apresenta o vilão, a cena em que o vilão aparece pela primeira vez, ele aparece na sombra, você somente ouve a voz dele, você não consegue ver o rosto dele por vários e vários minutos. A fotografia não é tão incrível quanto a de Skyfall, que tinha planos muito bem elaborados e criativos. A fotografia criava um jogo de luzes fantástico. Tem aquela cena de uma briga no alto de um prédio. Tem toda aquela sequência do clube chinês lá. Várias cenas lindíssimas. Neste filme também tem. Não são tantas, mas tem. Cenas lindíssimas, cenas muito bem trabalhadas, a fotografia bem trabalhada. Parece até uma pintura na tela. A fotografia é muito interessante. E também a direção de arte é inspiradíssima. A direção de arte aproveita esse símbolo da organização Spectre, que é um polvo, é um símbolo forte, que representa uma organização que tem vários tentáculos, que está infiltrada em várias esferas da sociedade. E esse símbolo aparece em um anel, ele aparece de forma discreta, num lustre de uma casa que o James Bond invade. Ele aparece na marca de um tiro, num vidro blindado, que é exatamente essa marca aqui, que parece que é realmente os tentáculos de um polvo. Então, tipo assim, uma direção de arte criativa, assim, sabe? Uma coisa que realmente é inteligente, uma maneira inteligente de você explorar a direção de arte de acordo com o roteiro. Uma outra coisa também que é notável nesse filme é a volta daqueles aparelhos que o James Bond, nos outros filmes, utilizava aqueles aparelhos tecnológicos. Não é, tipo assim, uma quantidade grande, são poucos artifícios tecnológicos que ele utiliza, mas você vê que já está começando a voltar aquele uso da tecnologia no trabalho dele. Ele não é aquele agente que usa só a arma mais. Ele tem o auxílio do carro, o carro tem lá os seus apetrechos e ele tem outros acessórios também. Então, tipo assim, é um pouco do resgate daquela tecnologia que alguns gostam, outros não. Mas eu acho que nesse filme ela ficou bem orgânica, não ficou uma coisa muito exagerada. E é um indício de que ela pode aparecer com mais frequência nos próximos. Eu não sei se os próximos vão ter essa pegada mais realista que esses filmes tiveram, porque, igual eu falei, fechou um ciclo, então pode ser que o próximo diretor queira uma visão totalmente diferente, uma pegada totalmente diferente. Mas o certo é que o realismo imperou nesses quatro filmes. Os efeitos visuais, em alguns momentos eles são muito bons, em outros você percebe claramente que eles não estão tão orgânicos em relação a... Justamente por causa desse realismo que o filme tem, algumas explosões você vê que elas são digitais, elas não são explosões reais. E isso quebra um pouco a sintonia com o filme, aquela suspensão da descrença. Você sai um pouco do filme. Eu acho que o filme não precisa disso. Eu acho que você pode fazer uma coisa bem bacana sem tentar abusar tanto dos efeitos, já que a proposta do filme é uma proposta realista. Se fosse uma outra proposta, por exemplo, os filmes do Missão Impossível, eles têm uma outra pegada. Eles já têm aquela pegada mais fantasiosa mesmo. E esses últimos filmes do James Bond, eles se propuseram a fazer um filme realista. Fazer filmes realistas. Então eu acho que a diferença é essa. No Missão Impossível você aceita mais os exageros porque está dentro de uma proposta. Esse não. A proposta é de fazer um filme sujo, um filme realista, um filme cru. E esses efeitos, eles acabam destoando no resto. Então essa é a diferença de um bom efeito visual e de um efeito visual mal empregado. E é isso. No mais, é um ótimo filme. É mais um ótimo exemplar da franquia 007. E espero vocês no próximo vídeo. E até lá. E até lá.